Um dos meus primeiros vídeos de como ligar aviões foi o A10C2 Tank Killer. Porém, desde o lançamento daquele vídeo, houve diversas atualizações que adicionaram alguns passos a mais ou mudaram outras partes. Por causa disso, eu precisava já há muito tempo fazer um vídeo atualizado, que é o que eu vou mostrar pra vocês hoje. Os dois principais pontos diferentes é o novo sistema elétrico do altímetro e como acessar a página de carregamento de armamentos. Lembrando que esse vídeo é a versão curta, ou seja, direto a ponto só mostrando os botões que eu aperto pra ligar o A10C2 Tank Killer. Se você quer um vídeo mais longo, que eu detalhe o que cada botão faz e também como fazer o alinhamento completo, clica no link da descrição. Bem, agora vamos aprender como ligar o A10C2 Tank Killer no DCS. Colchetes pra ligar, abrir a conversa com o Ground Crew. Escolher o Rearm Refill. Você escolhe o seu armamento aqui, eu vou escolher um que já tá pronto. Request Rearming. Copy. E o rearmamento demora, então eu vou acelerar um pouquinho o tempo do jogo. Rearming complete. Pronto. E agora é o CTRL da esquerda mais C pra fechar a cabine. Botão direito do mouse na alavanca aqui pra armar o assento ejetor. Vamos ligar a bateria. Botão direito do mouse na bateria. E depois botão direito no inverter. Ligar o APU. Botão direito do mouse no APU. Ficar de olho aqui no reloginho do APU até chegar 100%. Aguardar alguns segundos. E a gente liga o gerador. O gerador do APU vai ter energia suficiente pra dar start nos motores. APU rodando 100%. Eu vou ligar o gerador do APU. Botão direito nesse pininho. Agora eu posso ligar os motores. Pra ligar o botão esquerdo ALT da direita do seu teclado mais o botão HOME. E eu vou ficar de olho agora nessa coluna de reloginhos. Onde vai subir temperatura. Vai subir pressão do óleo dentro do motor. E subir o RPM. Também vai subir pressão dentro do sistema hidráulico esquerdo. Que a gente também vai ver até o manche ficar ereto. Porque temos força no sistema hidráulico esquerdo. Temos dois sistemas hidráulicos no A10. O esquerdo e o direito. Eu estou falando aqui porque eu tenho que esperar o RPM do motor esquerdo estabilizar próximo a 60% RPM. Pra gente poder dar start no motor direito. Não tem muito o que fazer se não esperar. Deu start no motor esquerdo. Vamos fazer isso pro motor direito. CTRL da direita no teclado mais o botão HOME. Manete da direita na posição IDLE. E mesma coisa aqui. A gente vai observar pressão dentro do motor direito do óleo começar a subir. Temperatura dentro do motor direito também começa a subir. E o giro do motor porcentagem RPM também começa a subir. Assim como o sistema hidráulico direito que é alimentado pelo motor direito. Então você tem dois sistemas hidráulicos redundantes. Se um falhar o outro continua funcionando e você tem controle do avião. E mesma coisa, aguardar o RPM do motor direito subir e estabilizar por volta de 60%. Nós vemos aqui que o Master Calls está piscando. Se olhar no painel de avisos, está piscando o APU Generator. É que agora já temos energia suficiente pra alimentar o A10 vindo dos motores. Não precisa mais do APU. Tem dois motores ligados. Vamos ligar o APU. Botão direito do mouse em APU Start. Botão direito do mouse em APU Generator. Vou ligar os rádios. Primeiro rádio vira essa chave na posição TR. Botão direito do mouse. Botão direito do mouse em... Para girar essa chave em BOTH. Ambos. E botão direito do mouse para girar essa chave na posição TR mais G. Vamos ligar o sistema de argumentação do PTO. Botão direito do mouse nesses quatro pininhos. Vamos ligar a luz de taxeamento. Botão esquerdo do mouse nessa chavinha pra baixo. Botão direito do mouse no Nets Kit pra ligar. Antiderrapamento. Sistemas de HUD e telas nesses três pininhos aqui embaixo. Botão direito do mouse nos três. O último botão tem que ligar duas vezes. Botão esquerdo do mouse nessas duas rodelas duas vezes. HUD tá ligado. Vamos ajustar o horizonte artificial. Girando a bolinha do mouse pra cima e pra baixo. Altímetro de pneumático pra eletrônico. Botão esquerdo do mouse nessa chave. Segura por alguns segundos até subir a chave de pneumático. Contra-medidas. RWR. Sistema de aviso de lançamento de mísseis. Vira essa chave pra manual. Botão direito do mouse nesses quatro pininhos. PITOL HIT. Botão direito do mouse nesse cubinho pra cima. CTRL da esquerda mais a letra P. Pra você ligar as luzes externas. Liga a anticolisão. Informação. Ponte flash. Liga aqui. E aí seu painel de luzes. Gira conforme você quiser. Tá de dia, não aparece muito. Botão direito do mouse nesse pininho pra ligar o headmount display do A10C2 Tank Killer. Se é o A10C você não tem. Vou deixar desligado por enquanto. Botão esquerdo do mouse pra deixar em off. E tá quase pronto. Vamos fazer um alinhamento rápido. Como? Botão direito do mouse liga esse botão em CDU. E depois botão direito do mouse liga esse botão EGI. E eu vou espelhar tudo que aparece aqui na tela do CDU. Na tela da direita aqui. Clicando no botão CDU. Esperar o CDU Startup Beat Test terminar. Assim que terminar a gente vai mudar o sistema de alinhamento pro alinhamento rápido. Que demora cerca de 1 minuto e meio. Enquanto que o alinhamento demorado demora cerca de 8 a 10 minutos. O alinhamento mais demorado é mais preciso. Mas pro DCS você pode usar o alinhamento rápido sem problema. O importante é que você tem que apertar uma sequência de botões aqui. Logo que mudar dessa tela de CD o Startup Beat Test. Alinhamento rápido. Vamos lá. E NS. Clica aqui. Botão esquerdo do mouse. Alt Align. Escolhe a opção Fast. Beleza. Começou o alinhamento rápido. A partir da última posição que tá o A10. E aqui esse T. A gente tem que esperar mudar pra 1.4. 7.2. Tá pronto o alinhamento. Enquanto vai fazendo o alinhamento. Tá vendo que tá piscando o Note ali. Significa que não carregamos os armamentos pro sistema do A10. Então você pode ver no DSMS que não aparece quais armamentos nós temos. Você tem que clicar na página Load. Opa. Cadê a página Load? Vamos mudar a página Com aqui. Botei o esquerdo do mouse. Alguns segundos pressionado. Seleciona a opção Load. E substitui o Load na página de comunicação. Vamos abrir a página Load. E clicar na opção Load All. Ele vai carregar todos os armamentos que colocamos no nosso A10. No sistema do A10. Cadê a página CDU? Você pode olhar direto pro CDU ou você pode de novo clicar aqui em CDU. Nossa, não tá mudando. É porque tá mudando, carregando todas as armamentos. Pronto, terminou de carregar. Vemos que o DSMS carregou os armamentos que nós temos. Vamos voltar pra página CDU. Ó, 1.1, 8.0. A gente tem que esperar mudar pra 1.4, 7.2. Vai piscar aqui alinhamento completo. E a gente vai mudar o sistema de navega... Vai ativar o sistema de navegação e mudar pra um sistema de navegação mais moderno. Que é o EGU. E não o RARS, que é antigo. Ó, 1.4, 7.2, INS, NEV, READY. Então a gente vai poder escolher o sistema de navegação. Então, vamos selecionar aqui, botão esquerdo no mouse, opção NEV. Na frente do MANCH, clicar com o botão esquerdo no mouse, opção EGI. E debaixo da manete de potência, nós temos o botão EAC. Botão direito do mouse, esse pininho com o círculo vermelho embaixo. Pronto. Estamos com o A10 pronto pra navegar. Ligar a tela de navegação, página TAD. Nós vamos pedir pra tirar o calços do A10, que estão na roda. Então, abre colchetes, menu ali embaixo. Ground Crew. Wheel Chocks, remove. Chief, remove the Wheel Chocks. Copy. Wheel Chocks, agora remove. Pronto, removeu os calços da roda, a gente pode começar a taxiar. Vamos ligar o sistema de Nose Wheel Steering, pra gente poder virar no chão. É o pink button do MANCH, ou o botão INS, Insert, do seu teclado. Pronto. Agora a gente pode girar com os botões Z e X, né? Vou dar um pouco de potência. Potência. Tecla mais e menos do seu teclado numérico aí. Pra você virar pra esquerda, você pressiona Z. E você quiser corrigir e virar pra direita, botão X. Se o seu avião tá indo muito rápido, você pressiona W pra frear ele. Então, agora eu vou taxiar até a pista e eu mostro como decolar o A10. Mantenha o sistema de girar a roda da frente ligado, que é o Steering Engage. E quando você ganhar um pouco mais de velocidade no momento da decolagem, você desliga ele. Não esquece, é o botão Insert do teclado. Freia com W. Beleza. Pressiona F pra colocar o flaps na posição de decolagem, que é essa linha verde aí. Beleza. Agora você pressiona freio. Dá potência máxima com o botão mais do seu teclado numérico. Solta o freio. Vai fazendo pequenas correções pra manter seu A10 alinhado com o fim da pista. Quando ele passar da velocidade de 50 a 60 nós, desliga o Nosy Street Wheel. Continua fazendo pequenas correções com o rudder, mantendo o A10 alinhado. Passou de 140 nós, você começa a puxar o manche pra trás de leve. 130, 140. Puxa o manche pra trás de leve. E pronto, decolamos o nosso A10. Vamos levantar o trem de pouso, aperta o botão G. Trem de pouso levantado, levanta o flaps. E pronto. Decolamos o nosso A10. Muito obrigado. É isso aí. Treinem bastante. E vamos voar. Esse vídeo foi feito graças ao apoio super importante de todos os membros assinantes do meu canal. Gostaria de agradecer a todos, mas em especial os membros ALA e diretores de voo. É isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. E vamos voar. E vamos se inscreva. E vamos agora. A CIDADE NO BRASIL